O homem vai chegar em Marte, mas o negro ainda não é livre. Vi seu post no Instagram, até bonito, mas só isso não alivia as minhas cicatrizes. Porque vocês andam na rua, e a polícia nem para. Quando eu ando na rua, pergunto porque parece que todo mundo repara. Te dei meu samba, hip-hop, funk, soul, R&B, Michael, BB King, Jimmy, Bob, Steve, Drew, são tantos nomes. Como eu não entendi que a cultura negra é foda, é por isso que eu tô aqui. Cortaram nossas asas, nos culpam por não voar, tiraram nossas casas, nos culpam por não estudar, nos jogaram no chão. Pedem desculpa por pisar, cegaram nossa visão pra não podermos enxergar, eu sou o neto do escravo que fugiu da sua senzala. E é graças a ele que a minha voz não se cala, se prepara pra ver o espreto na capa do seu jornal, ganhando o prêmio Nobel e não sendo preso por policial. Por que eles me olham assim quando eu atravesso a rua? O que eles querem de mim, que eu fosse da cor da lua? O meu cabelo é duro, meu nariz maior que o teu, mas por que que o teu salário tem que ser maior que o meu, hein? Já se perguntou como andar na rua com medo do protetor? Polícia passou e fez o seu papel, mais um filho sem pai, iluminando o nosso céu. Mães solo desolada com a perda de mais um filho, mães choram todos os dias em comunidades do Rio. Mães chat de jornal causa pânico, arrepio, mas se você não viu, tudo bem, né? Sangue frio. Eles querem que eu seja branco, não querem um preto com poder. Eles querem que minha cor seja a cor do crime. Eles querem que eu assalte um banco pra depois poder me prender. Eles querem que minha cor seja a cor do crime. É isso. Caraca, que letra, hein, velho? Tá ligado? O que que é isso? Essa música é foda, mano. Eu sempre me emociono muito. Eu tenho que ter muita atenção, assim, pra não errar. Porque, tá ligado? É um desabafo, né, cara? É um desabafo real, mano. É foda. Quando que você escreveu essa letra? Foi essa parada aí, acho que foi em 2020, né? Acho que foi em 2020. Caraca. Acho que foi em 2020. Que letra top, mano. Nessa época eu fiz um vídeo no Instagram que deu uma viralizada, assim, falando sobre esse lance do Blackout Tuesday, porque eu fiquei muito puto, irmão. Porque, assim, eu vi uma galera que nunca fez nada por mim, pelo movimento, nem nada, postando fotinha preta e hashtag. Aí daí que vem essa frase, né? Viu seu post no Instagram, até bonito, mas só isso não alivia as minhas cicatrizes. Você não vai acabar com o racismo postando uma foto preta e estão apoiando. Tipo, é que nem a questão agora Gaza, né? Enfim, Palestina e Israel. Você não vai acabar com a guerra milenar postando só a tua opinião nos stories, sabe? Então, tipo... E é um assunto que eu não tenho domínio para falar, sabe? Agora, pô, sobre racismo eu tenho porque eu vivo. Então, quando eu vi várias pessoas nessa onda, eu falei, cara, não, peraí, não é assim. E aí eu tentei falar um pouco da minha realidade nesse vídeo. Através desse vídeo, o vídeo foi muito compartilhado, chegou para a maior galera. Eu, tipo, ganhei, sei lá, uns 150 seguidores nesse dia. Muita gente veio falar comigo, pessoas pretas e brancas. Pessoas pretas falam, cara, eu vivo tudo isso que você falou. Tipo, você conseguiu colocar em palavras o que eu estava querendo falar nesse momento. E vi pessoas brancas falando, cara, muito obrigado por explicar isso. Muito obrigado por, né? Tipo, eu não sabia que eu fazia parte disso ou daquilo. Então, tipo, eu vi pessoas se manifestando dos dois lados. Por conta de um vídeo que eu fiz que, tipo, eu liguei a câmera e comecei a falar no meu quarto. Meio abalado, meio sem saber o que eu ia falar. Só joguei e vi o impacto. Falei, cara, eu sou um músico, sabe? Tipo assim, acho que esse é o meu propósito. Eu gosto de fazer as pessoas dançarem, gosto de fazer as pessoas curtirem. Eu acho que a minha música, ela caminha até mais pra esse lado do que só o lado crítico, político, social. Mas eu quero fazer as pessoas pensarem, refletirem. Através da minha mensagem. E eu entendo que eu tenho a capacidade de escrever. Então, a partir desse vídeo, eu falei, cara, então eu vou escrever sobre e isso vai virar uma música. E ela ficou guardada por um tempo. E aí a gente fez um instrumental foda. Essa música é ao vivo, cara. Cara, eu tô curioso. Vou ouvir hoje ainda essa música, cara. Ouça, ouça. E ao vivo é loucura, que a gente mete a guitarra do Paulo cheio de distorção e o bagulho fica muito grande. E aí a gente mete a guitarra do Paulo.